Eu preciso passar em uma estação só, e tem duas marcadas, então se eu não passar nessa partida na outra já dá pra fazer. Voltou o ônibus normalzinho, tem uma arma nova, parece que ela é automática, tipo um rifle, um rifle de assalto, mas talvez pareça mais uma DMR. Eu vou cair aqui. Você vai dar uma tem? É. Eu vou cair. Eu quero abrir aqui. Ah, eu peguei a arma nova. Boa. Eu fui atirar, achei estranho pra caralho. Um cara aqui comigo. Aqui eu tenho escudo já. Agora pra cá. E nem eu quero que tá aqui. Eu troquei. Uhum. Até lá de fora. Foi. Vai com essa arma pra ver. Foi mal. Já pega o escudo aqui. Ou você já tá com um. Estou. É? É que é um rifle de precisão. Eu vou. Eu vou te viper. Eu vou te ver se é um acima. O que você falou? Real boss Aham Eu to com um azul Vou pegar Cara, eu não achei uma doze que eu gosto Eu também não Você pegou a doze que estava aqui? Peguei, mas não Você te deu ou não? Não Você viu aonde ou não? Não, achei que era você Você voltou Não, não voltei não Só parei pra pegar a doze Uma 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 doze Nossa, o nosso casado está extremamente oposto. Fugiu. Talvez que a gente veio por aqui. Tu mesmo? Você usa duas SMGs? Normalmente sim. Tem uma azul aqui. É, eu peguei ela. É dessa que eu gosto. Tem um caim no espoteco de posição ali. Espera aí, eu acho que tem gente por lá. É, já tem gente por lá. Eu não acabei aqui. Mas ele está sozinho. Não. Achei o parceiro dele. Está me atirando já. Eita, você está do outro lado. Estão trocando aqui embaixo também. Porque eu estou longe aí de você. Tem dois aqui embaixo e um ali em cima. Estava tentando subir até você aí. Não foi tu que atirou neles então. Não. Eu só fiquei assistindo. Não. Eu só fiquei assistindo. Eu tenho cobertura... Eu não sei. Eu tenho menos. Eu tenho mais de mim. Eu tenho mais de um aqui. Eu tenho mais de um ali em cima. sim vai descer e ir atrás dele? pode ser ele vazou passando o loot ali dos caras oi boa era bot quem acha? é boazinha essa essa arma nova é uma da MR mesmo que você tinha falado alguma coisa interessante com bola de AR nada pelo menos a minha é silenciosa não tá silenciado então pô o tiro dela é gostosinho a minha só tá com mira com a moneta mas qual acho que é 1.3 ou é 2.4 quem que eu peguei o cartão? cartão tá bom o 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